Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E bom! Cara, hoje a gente tá aqui em mais um vídeo, só que dessa vez Um não escolha a porta errada Com uma nova addon de Nanatsu no Taizai Cara, vocês viram que tá saindo muita addon de Nanatsu no Taizai no Minecraft? Cara, tô ficando muito feliz, porque antes tinha muito pouca Mano, antigamente só tinha addon de Naruto, tá ligado? Agora... Ai, que desgraçado O cara matou Toplan de graça, véi Hoje, quando Toplan morreu eu tropeou um negócio Ah, olha! Ah não, dropou não Pensei que tinha dropado, só tá bugado aqui, que estranho Bom, mas enfim, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona a série É o seguinte, rapaziada A gente tem a cor marrom, azul, laranja, verde, amarelo, preto, branco, roxo, vermelho Cada uma dessas cores é representada aqui no dropper por concretos diferentes Sim! Pra você virar pedreiro e entrar nesse mapa aqui Você vai ter que clicar nesse dropper Você vai pegar a cor Aqui atrás vai ter, sim, 64 blocos de concreto verde Pra você construir o que você quiser Brincadeira, rapaziada Faria sentido se você fosse um idiota Cada um desses negócios aqui, cada uma dessas portas Ela representa um modo diferente, tá? Então vamos supor É, eu peguei verde Eu vou abrir aqui Aqui dentro desse baú vai ter um modo diferente O Top pegou amarelo Ele vai abrir aqui Aqui dentro vai ter um modo pra ele O Hydro pegou... Branco Então, aqui no branco Vai ter um modo diferente pra ele também, tá ligado? E é assim que funciona a série, entendeu? Aquele que mais ganhar PVPs no final É o grande vitorioso Literalmente, pra ganhar isso aqui Tu tem que ser bom no PVP E ter uma ótima sorte Essas duas coisas são muito importantes nessa série Então, bom Vamos logo pro vídeo E aí? Suave? Top? Hydro? Como é que vocês estão? E aí, mano? E aí? E aí? Estão prontos pra perder? Como é que diz? Pronto pra ganhar, né? Você sabe que eu sempre te ganho Hoje eu vim pra ganhar, mano Então desculpa aí pra vocês dois aí Beleza Então já vamos tirar aquele PVPzinho Pra ver quem vai ser o primeiro entre nós aqui? Bora Vamos Estão prontos já Olha aqui pra mim Ah, claro Com a espada de Dima É capaz de você perder ainda Tem que querer te suar Ah, qual foi, né? Qual foi, mano? Ah, não leva mal não, mano Mas, enfim Um, dois, três e Valendo! Vamos lá! Pera aí, eu não tenho espada Pera aí Ih, tá vendido então, hein? Não, vai deixar tu passar Vai, vai deixar tu passar Que eu vou matar o hidrão aqui Bora, bora Vou deixar Ele tá me batendo Caraca Oh, cara Eu morri pro hidro, mano O que aconteceu comigo, velho? Meu Deus Bom, beleza Vai lá O top é o primeiro O hidro é o segundo Eu sou o último Mas, beleza Vamos lá, hein, galera Ó, girada da sorte Eita, foi errado Eita, foi errado Vermelho Uh Legal Vai lá, hidro O que é? Vou lá, vou lá Pera aí Não, clica no dropper Que cor tu pegou? Peguei amarelo Beleza, deixa eu ver Azul Diferente Azul é lá do outro lado Alguém quer trocar de cor? É, eu peguei laranja É, hidrão Troca com ele que hoje eu tô pra sorte Não, eu tô perguntando Se alguém quer trocar Eu gosto de laranja Você gosta de azul? Eu quero azul É, então, toma aí Vai, toma Eu só perguntei Se alguém quer, cara Não é necessariamente Eu quero trocar de cor, não, velho Posso entrar? Que da hora Mano, que da hora Caraca Não vem fazer o meu RPD, não Mano Mas eu não sei o que Com o meu Wi-Fi Ah, o teu é o full assalto Não é? Esse é o modo assalto, né? O full assalto, tá falando Ah, o modo assalto E o teu, Hidro, é o quê? O meu é o modo Mano O meu é a graça É a graça É o flash Olha a minha velocidade, mano Entendeu A graça Ah, entendi Olha aí Olha eu correndo, pô Tá ligado o Rio do Shell? Sabe o Rio do Shell? Tem o Mael, o Rio do Shell Sariel e o Tarmiel Eu sou o Rio do Shell Aquele que é ceguinho, tá ligado? Caraca Ah, que da hora Bom, vamos lá então No três, rapaziada Mano, eu acho que minha força Deve ser bem alta, mano A força de vocês Só uma pergunta A força de vocês Aparece o número dela? Deixa eu ver Não É pra aparecer aonde? Não, aparece Não, aparece não Ah, então beleza Todos nós somos fortes Vamos lá Um, dois, três E valendo Vamos ver qual de nós É esse mais poderoso aqui O Hidro é uma deidade número quatro, né? Nossa Mano, o que foi isso? Desculpem por isso Mas era necessário Caraca O que foi isso? Mano, eu nem ouvi o barulho Deu te batendo, velho Nem eu, menino O cara encostou Que dano, velho Mano, mano Mano Eita Mano Caraca, que absurdo Mano Mano, eu nem Mano, que modo absurdo Ó, eu juro por Deus Eu te matei Hidro Sem nem ouvir o barulho Deu te matando Cara, é muito bom ter um poder roubadaço Eu só virei Eu fiz te dar um tapa zoando Eu te dei um tapa e eu te matei O top, mano Ele me deu um tapa, tá ligado? Arrancou uma barra de vida Eu já tô com a vida cheia De novo Meu Deus, que absurdo Eu era pra ser eu aí, mano E eu era muito rápido Bom, mano A gente trocou pelas coisas favoritas, né? Fazer o que? Esse lado já tava melhor Bom Como eu disse no início Os últimos serão os primeiros Então, bom Agora sou eu Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Não troca com ele Alguém quer? Alguém quer? Eu pego o branco preto Pera aí Alguém quer? Eu quero, eu quero, eu quero Toma, toma essa merda aí Não aceita essa bosta não Pega essa bosta aí Ô, top Por que você trocou com ele? Irmão Irmão Cara, é branco, mano Eu odeio essa bosta dessa cor Você pegou o que? Eu odeio roxo, mano Eu peguei verde, mano É cor de Maria Verde é... Roxo é a cor de quê? De Maria E eu sou João Vamos lá, galera Roxo é a cor de mulher? Claro que não, cara O moda é só ter roxo Vamos ver o que eu perdi Legal Você é João Pensei que você era top Ô, o que que... Nossa, que cara, mano Mano O que que é isso daqui, Inei? Deus a treino Ah, é o modo inferior ao do Hydro Nossa, que modo fraco, velho Nossa, aí eu tô de marca 4 Olha minha vida Rapaziada, marca 5 Eeeeeee Tem, tem Você só faz besteira, mano Mano, olha a minha vida, mano Você é disso Os últimos serão primeiros Que foi que eu falei? Que foi que eu falei? Nossa Tá bom, cara Tá mais sério, cara Desculpa, desculpa Mano, leva a mão não, mas tô... Ô, Top, me dá um tapa aqui, Abinho. O quê? Me dá um tapa. Pode? Hidro, me dá um tapa aqui. Tô aqui, mano. Não, 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 vem pra cá, pô. Não, 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 não adianta não, vem pra cá, vem pra cá. Me dá um tapa. Ah, sério, você tá tirando? Me dá um tapa aí pro meu negócio. Não, não. Me dá um tapa aí, velho. Um, dois, três. Ih, eu vou deixar vocês dois batalharem, enquanto isso aí eu vou ficar aqui rindo, tá? Ah, vai dar nós dois, que é mal. Não, não, pode me bater à vontade, vai lá. Não, pera aí, eu quero derrotar alguém pelo menos em segundo. Você tá com a espada, Top, que é isso? Não, é sem espada, Top. Puxa, puxa. Você é horroroso, moleque. Você é horroroso, muito ruim, muito ruim. Nossa, que combo. Caiu no combo. Combo do Top, combo do Top, combo do Top. Mas você tá combando quem, Top? Eu vou morrer, né, eu vou morrer. Ele tá ajudando. Você não toma dano, hein, Trio? Ele não dá muito dano. Ah, não, eu tomo muito dano, mano. Ele tá levando a minha vida toda, velho. Eu tenho 3 barras de vida, velho. Nossa. Eu tomei um hit. Eu tenho 3 barras de vida. Ué, nossa, o Top era muito fraquinho. Vamos lá, Hidruson, só pra ver você, tá correndo por quê? Vamos, vamos, vamos. Não, é porque... Mano, meu modo não vai acabar, Zé. Eu não estou... Nossa. Não sei, não dá, não dá, não dá. Mano, vocês me deram um coração de dano. Um. Cara, não troca mais, Michael, nunca mais, mano. Ah, bom, fazer o quê, né? Vocês quiseram me zoar, falou não sei o que lá, não sei o que lá, né? Que eu perdi o PVP. E, rapaziada, conta os pontos, me fala aí. Mas relaxa, eu vou pegar o preto. Bom, o preto vai vir agora pra mim. Não vai, não. Ah, não, mano, você tá roubando. Não me tirando. Ah, não, você tá me tirando. Como é que tu faz isso? Eu não sei, mano, eu só falei, ele veio. Tá, preto. Tu pegou amarelo. Top pegou o quê? Vai lá, Top. Marrom. Marrom. A cor que eu mais odeio. Beleza, agora é o timeirar, rapaziada. Mas tem que lembrar que eu já tenho dois pontos, né? Quem ganhar de mim agora, talvez seja o segundo colocado. Ah, mano, ferrou. Ah, mano, eu só pego o modo ruim, cara. Você pegou o quê? Você pegou o quê? Eu sou fada. Nossa. Eu ouvi um 3x0, galera. Eu ouvi um 3x0. Eu ouvi um 3x0, rapaziada. Por culpa sua, Top. Eu ouvi um 3x0. Eu ouvi um 3x0. Uh, que louco. Mandamento consorvido. Vem cá, amigo. Caraca. Final de paz. Não, não, não. Não foi eu que perdi o PVP pro Hidro? Que você tava falando aí que eu perdi o PVP? Tava rindo mesmo, mas sei lá. Foi engraçado. Ah, tá. E agora, quanto é que tá os pontos? Não sei. Não sei contar. Ah, entendi. Ô, Hidro, eu posso testar um negócio? Não. Cadê pode? Vai, bate aí. Me dá um tapa. Ah, tá. Dá pra passar por esse anel atrás do Hidro. Ué? Ah, tá bom. Vou saber. Bom, forte. Eu não entendi. Ele é forte ou fraco? Ele me matou em um tapa. Ele me matou em um tapa. Se você morrer pra ele, Hidro, eu vou te xingar. Não, mas provavelmente é quem der o tapa primeiro. Ele também deve me matar em um tapa. Bom, a gente vai descobrir logo, logo. Preparados? Tá, calma aí. Então, que a gente... Eu preciso generar minha vida, né, velho? Minha vida tá na furra biola. Vem cá, Hidro. Só uma pergunta. Não, não me perguntou em alguma. Eu vou fazer perguntar em alguma pra você, não. Senão vai facilitar a situação. Não, não, não esquece. Eu ia fazer o acordo pra você, mas depois eu quero ver esse teu modo, mano. Que eu acho que ele deve ser bizarramente muito forte. Porque toda vez que os caras colocam o modo do Starossa, barra Mael, eles colocam muito forte, mano. Tipo, muito, muito forte mesmo. Vamos lá no 3? Vai, vamos. 1, 2, 3 e valendo. Bom, acho que o top vai ser mira fácil, né? Não, ô, pera aí, mano. Vou tirar o Lombeta pra ele não atrapalhar. Nossa. Vem. Nossa. Vem, né? Vem, né? Que moleque chato, mano. Vem, vem, vem. É o primeiro tapa. Não é. O meu não é o primeiro, não. Nossa, nossa. Poxa, como é que você não morreu? Bom. Eu tenho mais vida que você perdeu. Caramba, o Hidro é muito cego, mano. O Hidro é muito cego. Ah! Ah, você perdeu vida? Ah, mano, você tirou, sei lá, 3 barras. Caraca, deixa eu ver quanto esse modo tinha. Você morreu pro Hidro. Cara, você também morreu pro Hidro. Ah, mas eu tava com o modo forte, você tava? Mano, mas meu modo... Nossa, meu modo nunca... Nossa, meu modo nunca ia ser mais forte que o dele. Mano, o modo dele era... Mano, olha isso aqui, top. Olha isso aí. Equipe isso aí. Equipe esse monstro aí. Nossa, mano. Mano, eu achei muito eu ter arrancado 3 barras de vida dele ainda. Eu teria que ter acertado uns 9... É, então. Eu teria que ter acertado uns 9 tap em você pra te matar, mano. Mano, você me acertou um tapa. Me deixou com 4 coração. Caraca, mano. Os caras colocam o modo do Staros e do Mael. É um absurdo, velho. Bom, mas enfim. O que importa é o seguinte. Top Line, 0 pontos. E Nema Fu, 2 pontos. Hidro, 1 ponto. E aí, Top? Eu fora. Já acabou, já ganhei, cara. É, então. Ele fez 2 e eu fiz 1, né? Eu fiz 2 e o Vitro fez 1. Acabou já? É, o Vitro ficou em 2º lugar e você... Bom. O Top não era conhecido por ser bom nessas coisas? É. Cara, bom é uma coisa. Portudo. É outra, mano. Olha o modo que você pegou. Mano, você teve sorte, só que você entregou pro Neman. Eu nunca mais falo cor com você, mano. Nunca mais. Mano, você que quis, cara. Eu gosto mais de roxo. Você falou que roxo era a cor de... Sei lá, de... De que mesmo? Você falou? Maria? Maria. Tem nada a ver. Olha a cor do modo mais forte. Você tá usando a que cor? E todo mundo sabe que o pai é João. Mas olha a cor do seu modo, cara. Que cor é seu modo? É roxo. Então. Como você me disse que roxo é uma cor bosta? Sendo que roxo é cor de demônio. O anime é ruim, galera. Desculpa, velho. Foi mal. Ah, tá. O anime é ruim. Ah, uuuh. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O Top Line já tá pedindo demais. Vamos que caí ele aqui, galera. Vai. Merece esse kick aí. Chamou o Lanatos no Taizé de ruim. Não vai ficar entre nós, não. Enfim, até o próximo vídeo. Deixa aquele gosteizão pra mais. Comenta o meu gostei em todos os comentários. E mais uma vitória. Fui.